Mais um ano e cá estou eu para cumprir a tradição. Hoje vou partilhar com vocês os meus presentes de aniversário e de Natal. Não sei porquê, mas este ano estava no espírito de quebrar a corrente e de deixar de fazer estes vídeos, mas a verdade é que me deu muita vontade de gravar porque foi realmente um ano muito, muito feliz. O meu Natal foi absolutamente incrível. A minha avó, infelizmente, no ano passado, na consoada, partiu o fêmre e passou o Natal sem nós, no hospital. E posso dizer isto por todos, mas foi um momento de alívio, foi um momento de reflexão, de voltarmos passado um ano a este momento e estarmos todos a celebrar, não só o saludo da minha avó, mas por todos os que estavam reunidos. E, portanto, foi um ano muito, muito feliz que me deixou cheia de vontade de gravar aqui para o YouTube. Por isso, espero que gostem desta tradição a voltar novamente aqui ao canal. E, é claro, desde já aproveito para vos desejar boas festas a todos vocês. E hoje estou aqui num mood bem cindilufo e pela primeira vez o Grinch este ano e adorei o filme. E ela tem, assim, umas trancinhas com uns lacinhos, então eu decidi inspirar-me. Para quem é novo aqui no canal e não sabe, eu faço anos de dia 22 de dezembro e todos os anos partilho, não só os meus presentes de Natal, como também de aniversário. Para mim, acaba por ser o sinónimo de nostalgia e é por isso que eu gosto de fazer este vídeo e gosto também de ver de outras pessoas. Em 2015, 2016, a malta adorava fazer este tipo de vídeos. E, para mim, é sempre esse conforto, esse aconchego no coração de sentir que ainda mantemos aqui a transição no canal. Portanto, bora lá! O primeiro presente que vos vou falar é um livro que eu já estou a ler de momento, que é O Ato Criativo, o Modo de Ser, que foi o Kiki Abossi que me ofereceu no meu aniversário. E eu já estou a um terço do livro. É um livro de reflexão sobre o ato criativo e ser criativo, o que é que, na verdade, isto significa. E está a ser muito interessante. Os meus amigos acertaram na muxo, porque eu adoro este tipo de leitura. Portanto, estou a adorar e ele esteticamente também é muito bonitinho. Dos meus amigos Chico e Sofia, recebi uma vela da Asseline, que tem um cheirinho maravilhoso. E o cheirinho é inspirado em Marrakech, que é um dos meus sítios favoritos do mundo. Portanto, eu adorei este presente. Se vocês viram o meu vídeo do ano passado, vocês sabem o quanto eu adoro velas. Portanto, claramente os meus amigos não falharam no presente. E ela tem um cheirinho tão bom e tão intenso que nem preciso de acendê-la para sentir. E realmente faz muito lembrar Marrocos. Eu não sei se comentei aqui com vocês pelo YouTube, mas eu estou na minha fase em que adoro montar mesas de refeição. Ao ponto de ter pratinhos, de encontrar satisfação em ter um guardanapo de pano. E montar toda uma mesa para receber os meus amigos. E então, eu recebi este ano da minha tia um caminho de mesa super bonito, assim bem natalício, juntamente com uns guardanapes também no meu aniversário. E é claro que eu já estou prontíssima para montar mais uma mesa. Achei muito, muito fofo, achei a minha cara e tenho a certeza que vai ficar lindo agora para os últimos jantares de Natal. Porque, tecnicamente, ainda tenho dois jantares este ano aqui em casa. E, portanto, vou aproveitar para fazer uma mesa com eles. Fisicamente, foram estes os meus presentes de aniversário e eu adorei tudo. E, passando já para o Natal, tenho aqui mais um conjunto também oferecido pela minha tia. Neste caso, sendo um presente de Natal. Em que tenho esta toalha, que ela é muito bonitinha também. Assim, com este rebordo. E eu não tenho nenhuma toalha assim dentro deste tom. Portanto, eu adorei. E faz o pandan perfeito para fazer aqui um mix de cores e texturas. E recebi também os guardanapes, exatamente no mesmo tom da toalha. E foi exatamente por isso que eu fiz o disclaimer lá atrás. Que eu ando completamente apaixonada por este tipo de coisas. Porque o meu mix secreto também não me falhou. Desde que eu trabalho com a Mariana e com a Katia no escritório, nós temos feito a mix secreto. No ano passado foi o nosso primeiro ano. Este foi o segundo. E a Mary foi a minha amiga secreta. E ela sabe, mais uma vez, que eu adoro montar mesas de refeição. Curiosamente, todos os artigos que eu partilhei com vocês assim da toalhada são da Zara Home. E eu adoro a qualidade dos artigos deles. Inclusive, tenho aqui mais um conjuntinho de guardanapes que também ficam lindos aqui com estes que recebi. E este tem, assim, elementos mais natalícios com os apontamentos em vermelho e verde. E para finalizar, a minha amiga secreta também me ofereceu estas bases para os copos. Que dá sempre imenso jeito também. Vermelhinho, obviamente, para fazer aqui pandan com os guardanapes. A minha irmã também não falhou. E foi uma das minhas lojas favoritas, que é a Rituals. E comprou-me este cofrê maravilhoso. Com uma fragrância incrível que eu não conhecia. Dentro do cofrê vem um perfume para a casa. Para colocarem-nos testes. Que dá imenso jeito. É daquelas coisas que eu tenho sempre em casa e adoro. Um micado e também uma velinha com a mesma fragrância. E cheira muito, muito bem. Se eu pudesse descrever esta fragrância, seria sem dúvida bolachas de canela. Mas aquelas bolachinhas acabadinhas de fazer do forno, sabem? Mesmo reconfortantes. E depois também misturar aqui um bocadinho a baunilha sem ficar demasiado intenso. Portanto, eu adorei este kit. Não conhecia mais uma vez esta fragrância. E valeu totalmente a pena. Porque eu adorei este presente. Da minha tia e da minha prima, recebi esta camisa de noite da Zanis. Muito linda. Assim, rendada em setim. E também este lacinho preto que eu até utilizei ontem no meu look de Natal. E como podem ver, eu estou mesmo apaixonada por esta tendência dos lacinhos. Comecei a utilizar há pouco tempo e estou completamente rendida. Esqueci-me de referir há pouco, mas também tenho aqui estas duas taças que também foram oferecidas pela minha tia e pela minha prima. Que são muito lindas. Eu não tenho nada deste género na minha cozinha. Portanto, eu adorei. Nós somos super fãs de bolos ao pequeno almoço. E também, às vezes, aqui para uma sopinha aconchegante. São duas peças muito bonitas. E eu adorei porque não tenho nada deste género na minha cozinha. E é, assim, um bom apontamento até mesmo para servir algumas coisas na mesa. Portanto, elas arrasaram. Os meus pais também me conhecem como ninguém e ofereceram-me estas duas tábuas super bonitas para servir do gato preto. E, curiosamente, ficam perfeitas com o tom das taças que a minha tia e a minha prima me ofereceram. Portanto, eu amei. Eu sou muito, muito fã deste tipo de coisas. E agora, para a casinha do Alentejo, nós também estamos a tentar já começar a reunir algumas coisas. Assim, o nosso enxoval alentejano. E, portanto, algumas coisas nós também vamos aproveitar para colocar na casa. Por fim, não tão menos importante, tenho aqui o presente do meu padrinho, que eu também adorei. Para quem não sabe, o meu padrinho é fotógrafo. E ele tirou esta fotografia incrível, que eu estou mortinha para colocar na nossa casa do Alentejo. Outro complemento deste presente é esta bolsa feita à mão pela minha tia. E cá dentro tem o melhor presente deles todos, que é um almoço com o meu padrinho e com eles. Portanto, fiquei muito, muito feliz. Eu gosto muito deste tipo de presentes que são, assim, mais personalizados. E que as pessoas realmente pensam numa coisa um bocadinho diferente do habitual. Portanto, eu adorei. E, para mim, vocês sabem, tudo o que é coisinhas feitas à mão tem, assim, um gostinho especial no meu coração. Bem, pessoal, e estes foram, então, os meus presentes de aniversário de Natal deste ano. Espero que vocês tenham gostado de assistir. E, é claro, aproveito desde já para vos desejar umas ótimas entradas para 2024. Acima de tudo, desejo-vos muita paz, amor e saúde neste 2024. E, é claro, valorizem sempre, sempre a presença das pessoas que vocês mais amam na vossa vida. Sem dúvida que este ano teve um gostinho muito especial para mim, esta época festiva. E espero que também tenha para vocês. Por isso, da minha casa para a vossa, um grande, grande abracinho, um grande beijinho. E muito obrigada por assistirem. Vemo-nos em 2024. Tchau!